Prontinho, do jeitinho que a Dona Sandra pediu. Ô, Laís, o que é isso aqui? Oi, Dona Sandra. Uai, é o pedaço de bolo que a senhora pediu, do jeitinho que a senhora quis. Sim, o pedaço de bolo está igual a de pedir. Mas e essa cebozice aqui? O que é isso? Mas, Dona Sandra, eu fiz do jeitinho que a senhora me pediu. Esse cabelo não é meu, eu estou de toca. Eu sempre uso a minha toca. Mas isso aqui não é meu. E o nosso cabelo é o mesmo tom, né? Ai, Dona Sandra, mas eu tenho certeza que isso aí não é meu. Eu tenho a maior higiene pra fazer todo o cuidado, a alimentação pra você. Eu juro que isso não é meu, Dona Sandra. Eu tenho todo o cuidado do mundo. Mãe, isso é mentira. Não é a primeira vez que a Laís faz uma coisa dessa. Eu vi quando ela colocou o cabelo no bolo. Ah, seu Carlos, o que é isso? Jamais que eu faria isso. Eu? Justo eu? Não. Tá vendo, mãe? Ó, tá até gritando com a gente. Parece que não tem respeito pelos outros. Ter respeito eu até tenho, até demais por vocês. Mas me acusar por uma coisa que eu não fiz, jamais que eu vou aceitar. Mãe, tá vendo a falta de respeito que ela tem? Vai lá, conta pra ela também que você pegou o prato de bolo e deu pro cachorro lamber. O quê? Você tá me acusando disso? Jamais, Carlos. Jamais. Jamais o quê? Não é a primeira vez que eu vejo isso. Você é muito acebosa, não sabe cuidar das coisas aqui de casa direito. Olha, seu Carlos, você me respeita, tá? Chega! Chega! Parou! Laís, eu sei muito bem quem foi que colocou esse cabelo aqui. É lógico que foi ela. Não, não fui eu. É isso que eu tô tentando explicar pra senhora, Dona Sandra. Olha, chegou. Laís, eu estava entrando e eu vi quando o meu filho veio e colocou esse cabelo aqui. Eu? Parou, Carlos. Eu vi. Não adianta você querer falar nada. Mãe, mas eu não falei. Não há justificativa para aquilo que é injustificável. Eu vi. E pronto. Laís, o seu trabalho é impecável. Isso aqui não tem nada a ver com você. Isso aqui se trata de uma maldade do meu filho. Ai, Dona Sandra, muito obrigada por confiar em mim e confiar no meu trabalho. Fico até aliviada. Olha, Laís, isso aqui não vai ficar dessa forma. Você pode ter total segurança que não existe isso. O que eu quero entender é o motivo que leva um ser humano a fazer uma coisa dessa. E com comida. Mas não preocupa, não, porque aqui a gente tira e ele come. Nossa, Dona Sandra, não precisa disso tudo. O cabelo estava em cima, está sujo o bolo. Não, Laís. Não precisa preocupar, não. Isso aqui é uma lição básica. Coisa simples. Esse cabelo é tirou da minha esculpa. Eu conheço o meu cabelo. E outro, é cabelo de mãe, né? Mãe, ó. Olha lá o que você vai fazer, tá? Olha aqui, menina. Foi essa criação que eu te dei, não, viu? Mãe, para com isso. Eu não sou mais criança, não. Eu já sou uma pessoa adulta. E um adulto faz uma coisa dessa, Carlos? Olha aqui. Você abaixa essa mão. Não me faz perder a cabeça, não. Não teve responsabilidade? Agora você come. Mãe, que isso, mãe? Você para de rir também, sua empregadinha. E você respeita os outros. E na minha casa, nunca mais você mexe com comida. Nunca mais você vai brincar com alimento. Que isso aqui seja a última vez. Então, Alice, como eu estava dizendo, o seu trabalho é impecável. E isso aqui, ó, nunca mais vai se repetir. Tá bom, dona Sandra. Tudo bem. Então tá certo. Eu vou me arrumar para vocês trabalharem. Essa sim é uma mãe raiz, viu? Eu vou me arrumar para vocês.